Vale a pena abrir um CNPJ na Shopee? Vale a pena usar a conta PJ, pessoa jurídica? Sou MEI, sou obrigado a emitir nota fiscal como pessoa jurídica na Shopee? Posso ter uma conta CNPJ e uma conta CPF da mesma pessoa? Fala galera, beleza? Vale a pena abrir um CNPJ na Shopee? Vale a pena usar a conta PJ, pessoa jurídica? Migrar da conta CPF para a conta CNPJ? Bom, a gente fez um teste aí, né? Porque a gente tem duas contas aí na plataforma da Shopee, né? Uma das contas é CNPJ e a outra conta é CPF. Porém, as duas eram CPF antigamente, né? Aí a gente resolveu abrir o CNPJ para poder ver a diferença de uma conta para outra, para ver se vai ter bastante benefício na conta CNPJ conforme eles prometem, né? Conforme eu, você, acredito que todo mundo já que vende na plataforma da Shopee como CPF, como pessoa física, recebeu aquela mensagem dizendo que para você migrar uma pessoa jurídica. E pelo que a Shopee vinha oferecendo para a gente, pelo que a Shopee vinha falando, que é só coisa boa, só vai ter benefício, só vai melhorar, porém tem algumas coisas aí que eles não contaram para vocês até que você tenha que descobrir por conta, até que você se torne um CNPJ aí. Lembrando, se você migrou de CPF para CNPJ é irreversível, não tem como mais voltar a ser CPF aí. Outra dúvida, que sempre me perguntam, posso ter uma conta CNPJ e uma conta CPF da mesma pessoa? Não pode, isso não pode. Inclusive essa dúvida eu tirei no próprio chat, chamei lá no chat da Shopee, fiz essa pergunta, ele falou que isso causa banimento. Não pode. No mercado livre não tem problema, no mercado livre a gente tem conta CNPJ, tem conta CPF, e esse problema não tem, porém na Shopee é totalmente diferente. Outra coisa, eles falam que vai ter transportador, e a transportadora vai passar a coletar o produto aí na sua residência, aí na sua loja, aonde for que você esteja vendendo. Passar, eles vão, porém, aqui tem vez que leva de 7 a 10 dias para eles virem coletar o produto. Então, o que acontece com a sua conta? Você tem 3 dias para postar, a sua conta começa a ficar como atrasado, entendeu? Sua conta começa a ficar com atraso, você chama no chat da Shopee, eles falam para você entrar em contato com o seu comprador para poder prorrogar o prazo, para ter uma extensão de prazo de postagem, e cabe tudo a você, cabe tudo a nós mesmos correr atrás de tudo isso. Aí eu falei, pô, você está tendo tanto problema assim com transportadora, por que que não troca? Volta a transportadora que está, porque era o Correio, porque o Correio vendeu. Você levou, postou, está pronto. Eles falaram que não tem esse acesso, a gente vai ter que dar os nossos quatro estudo. Inclusive, no meu caso, eu consegui me virar, porque a gente compra bastante pela Shopee também, a gente vende e a gente compra bastante. E a transportadora que estava marcada para vir coletar, é uma das transportadoras que entregou. Aí a gente veio perguntar, falou, amigão, a gente está esperando a transportadora aí, no nosso caso é a Total Express, né? A gente está esperando a transportadora para poder coletar os nossos produtos. Aí o menino falou, nossa, vocês vendem também? Eu falei, vendem. Eu perguntei, mas quem coleta? Ele falou, não, é a gente mesmo. Aí eu não perdi a oportunidade, já peguei contato do cara, agora quando tem produto, a gente manda mensagem, a gente liga, entendeu? Cabe tudo a nós mesmos. Ah, eu sou MEI, sou obrigado a emitir nota fiscal como pessoa jurídica na Shopee? Bom, se você abriu o CNPJ, ou você ligou de CPF para CNPJ na Shopee como MEI, quando começar a vender por transportadora, sim, vai ter que mandar, vai ter que emitir nota fiscal como quê? Porque a transportadora, eles não trabalham com declaração de conteúdo, e por causa da Shopee, não libera a etiqueta e a declaração, a etiqueta de postagem, você não consegue organizar o envio, enquanto não emitir a nota ou não enviar a nota fiscal informada. Ah, mas a lei diz que o MEI não é obrigado a emitir. Não é obrigado a emitir. Porém, para liberar a sua etiqueta, você vai ter que emitir. E você emitindo essa nota, você vai ter que fazer um credenciamento para poder emitir nota fiscal, você vai ter que ir atrás de certificado digital, e uma vez que você for credenciado para emitir nota fiscal como MEI, a partir desse dia você se torna obrigatório na emissão de notas fiscais. Então, fica a dica aí para vocês, galera. A gente queria ver qual que é a diferença de uma loja CPF e uma loja CNPJ. A gente estava com uma CPF, que abriu uma CNPJ e começou a analisar as duas contas. Inclusive, na conta CNPJ, a gente conseguiu até o selo de vendedor indicado, né? Porém, a gente fez uma análise de uma semana ali, mais ou menos, e a conta CPF vendeu mais que a conta CNPJ. Os produtos eram os mesmos, os preços um pouco diferentes, um do outro, né? Mas eram os mesmos produtos. Então, a gente achou que a Shopee ia dar uma alavancada nos nossos anúncios, que a Shopee ia posicionar melhor os nossos anúncios. E, infelizmente, isso não aconteceu. Infelizmente, a gente só sabe disso através dos vídeos, que é o que, inclusive, esse vídeo que eu estou passando aí para vocês, a gente só sabe disso quando a gente está passando. Então, eu estou dando um alerta para vocês aí. Vou ter que migrar uma hora? Vai. Lógico que vai ter que migrar. Se você pretende crescer, a conta CPF, a conta CNPJ, ela é excelente. Você vê lá seu faturamento. Passou de R$ 28 mil anual, que dá uma média de R$ 2 mil e pouco por mês, aí você já foge um pouco aí da receita, né? Aí você é obrigado a começar a emitir nota, né? Que você já se tornou meio que uma empresa, né? Você já está faturando com essa movimentação, você já está vendendo. Então, a Receita Federal já começa a entender que você já é um comércio, já começa a entender que você já é PJ. Então, nessa dica eu dou para vocês. Veja o seu faturamento na sua loja. Passou de R$ 28 mil, estiver chegando a R$ 28 mil, migue para a CNPJ. Mas já fique ciente dessas coisas que eu venho falando para vocês. Hora ideal, se você é CPF, a hora ideal para a CNPJ, eu sugiro que seja na hora que estiver tudo normalizado, né? Porque a Shopee trabalha com várias transportadoras. Tem que saber qual tipo de transportadora trabalha na sua região aí, ó. Tem a Shopee Express, tem a Total Express, tem a Log, a Rede Sol, tem a Sequoia e os Correios, né? Mas, pelo que a gente já está vendo, a Shopee já está saindo fora dos Correios. Eles querem as transportadoras próprias deles aí. E a dica que eu dou para vocês aí é isso aí, gente. Analise bem se vale a pena ou não. Na minha opinião, vale a pena apenas se o seu faturamento estiver passando dos R$ 28 mil anual. Se não tiver, gente, não vale a pena. Não pense que ao mudar por CNPJ você já vai começar a vender mais, que a Shopee vai destacar melhor seus anúncios. Não, isso aí não acontece. Diferente do Mercado Livre, né? Que no Mercado Livre, quando eles obrigam você a se tornar uma empresa para você virar Mercado Livre, não. Ali ele posiciona muito os seus anúncios. Ali eles te ajudam. Mas, na Shopee, eu não senti isso. Na Shopee, durante esses 3, 4 meses aí, fazendo uma comparação aí das contas, não teve diferença nenhuma. Pelo contrário, teve diferença para pior, aonde agora eu tenho que correr atrás da pessoa que vai vir recolher a mercadoria. Não é todo dia que eles vêm recolher. Às vezes, ele recolhe no dia. O produto só parece que está a caminho 2, 3 dias depois. Então, gente, eu espero que a Shopee se organize contra isso. A Shopee se atualize, se melhore, para poder facilitar para a gente, né? Porque quando fica atrasado lá, só vai para quem? Só vai para nós vendedores. A Shopee tira o dela da reta. Beleza? Espero ter ajudado. Não esqueça de se inscrever aí no vídeo. Ajuda a gente. Deixa aquele like aí. Se inscreve aí no canal. Dá aquela moral para a gente. Se você gostou do vídeo, compartilha. Compartilha com a sua, com o seu amigo lá, que compra bastante pela Shopee. Compartilha lá com o seu amigo, que vende pela Shopee e perguntou. É confiável no que o rapaz está falando? Beleza? E aí, um vai ajudando o outro. Fechou, galera? Tamo junto. E até a próxima. E aí, um vai ajudando o outro.